Bom, enquanto os hambúrgueres estão assando, porque eles vão ser grelhados, eu acho que a brasa dá um gosto a mais no hambúrguer e na minha concepção fica muito mais gostoso do que na chá, por isso que eu escolhi fazer na grelha, no carvão até porque lá no espeto também trabalham com carvão, já sem manusear, enfim, vai ficar muito top e enquanto eles assam, o próximo passo é dar uma passada também no bacon e logo em seguida quando já estiver quase pronto o hambúrguer, jogar o queijo mussarela por cima para dar o toque final e quando já estiver realmente quase 100% tudo assadinho, dá uma passadinha no pão também que é muito importante e lembrando, esse pão que a gente está usando hoje não vai ser o que a gente vai usar o que eu quero usar é o pão italiano, ele é um pouco mais escurinho e fica muito mais gostoso que esse que eu vou usar hoje porém, por conta do decreto que está rolando aqui na minha cidade, as fábricas não estão abrindo por isso que eu não consegui achar esse pão ideal que eu vou usar mas antes da gente começar a vender mesmo, eu vou fazer mais um teste com aquele pão porque aquele lá é sensacional e não tem erro, fechou? então bora esperar esse hambúrguer dar uma passadinha e terminar tudo que a gente tem que fazer bom galera, já está tudo pronto, dá uma olhada nisto aqui o que se consiste no nosso lanche agora além do hambúrguer já ser recheado com cheddar e bacon dá uma olhada no bacon aqui do lado o bacon aqui enfim, é bacon ralado por cima mais ou menos vamos se dizer assim queijo cheddar por dentro a gente ainda passa uma camada de cheddar por fora para ficar mais cremoso e ainda joga um pedaço de queijo mussarela olha isto aqui como é que fica dá uma olhada fica muito lindo já também com os bacons passadinho, tá? ó, os bacons estão passadinho, bonitinho deu uma douradinha agora já está pronto para o final que seria o preparo pegar, passar a maionese no pão posicionar um hambúrguer enfim, fechar e ficar pronto o nosso hambúrguer do Boné Espetinhos enfim, vamos preparar isso aqui porque eu já estou com água na boca dá uma olhada bom, agora sim está tudo pronto deixamos um hambúrguer para vocês verem como é que é e aqui o hambúrguer pronto já bacon, queijo, cheddar tudo do bom e do melhor nossa senhora agora vamos para a melhor parte que é a da degustação agora vamos experimentar primeiro só o hambúrguer para a gente ver como é que ficou estamos comendo sem luva porque é para a gente mesmo mas vamos só para ter uma ideia de como é que ficou muito, 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 velho eu falei para você rapaziada, não tem o que falar a mistura da carne a mistura do cheddar e do bacon e olha que a gente nem experimentou com a maionese da casa que a gente mesmo preparou e agora eu acho que chegou a grande hora da gente passar para o precioso aqui já está incluso a maionese da casa tudo então aqui está o toque final e eu acho que a hora chegou ele ele está doido vamos experimentar com a maionese pessoal não tem o que falar que lanche é isso meu deus do céu não tenho o que falar a gente vai terminar de degustar e já vem conversar um pouquinho com vocês porque isso aqui está demais bom, agora vou dar minha opinião sincera diz que a gente comeu agora pessoal, sério ficou muito gostoso muito, muito, muito mesmo na minha concepção não tem nada que a gente fez de errado que, sei lá, tenha afetado alguma coisa tipo, nossa, isso aqui ficou ruim ah, não, isso aqui é outra coisa não, não teve isso não estou falando para me gabar não estou falando por nada mas, sério ficou uma delícia ficou muito gostoso uma coisa foi compondo a outra o hambúrguer é recheado com cheddar por cima do hambúrguer a gente coloca uma fatia de mussarela que dá uma derretida enfim, fica top e ainda por cima dessa mussarela eu resolvi jogar mais um pouco de cheddar para, enfim, fechar com chave de ouro ainda por cima as fatias de bacon e o pão tostadinho meu Deus não tenho o que falar pessoal no meu ponto de vista se a gente começar a vender isso vai bombar escutem o que eu estou falando para vocês na minha opinião ficou muito top talvez se a gente colocar um alface americano fique mais gostoso ainda porém, essas coisas a gente vai adaptando com o tempo e ver o que fica mais gostoso e o que nossos clientes gostam, né? eu postei lá no Instagram do Espetinho para ver o que o pessoal os nossos clientes que nos seguem lá acha e está passando aí na tela para vocês a maioria gostou só pela foto, pelo vídeo curtiu a ideia do hambúrguer então a chance da gente começar a vender isso e dar certo é muito grande e agora vamos para o palpite do Bugalô para ver o que ele acha bom, eu não tenho o que falar o hambúrguer ficou sensacional isso é fácil, né? como eu adoro disso uma coisa foi complementando a outra se talvez ele colocasse um alface americano ficaria melhor mas tudo depende do gosto dos nossos clientes, né? isso é certo e é março essa ideia vai dar muito bom curtiu mesmo, Bugalô fala a verdade verdade, mano eu curti muito porque eu preparei todos os hambúrgueres aqui em casa e o Bugalô não estava aqui, né? então ele não viu como é que foi o preparo tudo então foi meio que uma surpresa falei para ele coloca aqui em casa que eu estou com uma ideia e ele chegou os hambúrgueres já estavam prontos mas é isso eu preciso de uma opinião sincera se você está falando que ficou bom ficou bom ficou bom ficou bom então é isso aí eu acho também que ficou muito top não tem muito o que fazer para melhorar agora tudo depende do gosto dos nossos clientes, né? depende do gosto mas eu acredito que a maioria vai curtir porque ficou top, né? no Instagram, né? já mandaram mensagem já, já mandaram bastante quando eu postei o boomerang lá, o vídeo enfim ficou top e é isso, galera essa é a novidade que a gente vem para passar aqui para vocês porque igual eu disse a gente aqui é tudo uma família então nada mais justo dessa novidade de a gente passar para eles como vai funcionar essa ideia de venda? essa semana eu vou encomendar uma churrasqueira maior lá para o espetinho e a gente vai começar a comercializar esses hambúrgueres lá esse lanche e como vai ser o preparo lá? nada mais nada menos que do jeito que a gente preparou aqui com uma churrasqueira maior e lá no espetinho o cliente vai chegar vai fazer seu pedido a gente vai fazer o hambúrguer do jeitinho que a gente fez aqui lá talvez fique até mais gostoso porque parece que no ambiente do espetinho tudo fica melhor mas não tem que falar aqui ficou muito top o preço ainda a gente está para definir tem que colocar tudo na ponta do lápis quanto a gente gastou e quanto dá para impor de lucro nisso porque as coisas são muito caras infelizmente as coisas estão caras mas o hambúrguer se consiste no que? ponta de costela moída para dar aquele gosto mesmo porque enfim se eu fizesse com carne moída igual a maioria das pessoas fazem o nosso lanche seria mais um e essa é a coisa que a gente não quer que aconteça a gente quer se diferenciar até porque muita gente tem preconceito com o espeto de rua e a gente vai chegar para mudar totalmente esse pensamento a gente quer chegar fazendo um negócio muito legal fazendo uma divulgação legal fotos legais para atrair clientes e o máximo de pessoas possível conhecer esse nosso novo empreendimento que vai consistir nisso mesmo a venda mesmo estimular no espetinho conquistar os clientes do espetinho para o hambúrguer e talvez se a gente ver que realmente começar a vender muito bem a gente começar a separar as coisas o espetinho continuar numa empresa do jeito que é e a gente abrir mais um abrir mais um ponto abrir mais um empreendimento para uma hamburgueria talvez para um espaço legal para o cliente sentar e comer ou talvez só para um delivery é uma ideia que está a se pensar mas de começo vai ser isso a comercialização vai ser via espetinho mesmo e para começo a gente vai pensar em dois dias da semana para estar vendendo os hambúrguer talvez segunda e sexta ou quarta e sábado vai ser algo assim porque querendo ou não é um negócio novo a gente tem que com calma tem que começar a se adaptar e para não roubar o foco do espeto porque se todo dia tiver hambúrguer 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 talvez perca o foco do espeto ou talvez a gente não consiga vender os hambúrguer então conseguir separar as coisas no começo vai ser legal também e é isso espero que vocês tenham gostado e eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam só de olhar o que vocês acharam que vai ser daqui para frente e o que vocês acham que dá para melhorar essa foi a minha opinião a opinião do Búlgalu também já foi aí e esse foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado se você gostou desce aqui embaixo deixe seu like se inscreve no canal estamos chegando aí aos 70 mil inscritos estou muito feliz rumo aos 100 plaquinhas está aí já se Deus quiser e é isso daqui para frente a gente começa um novo empreendimento se tudo der certo obviamente isso aqui é um teste talvez a gente pode pensar em uma coisa chega lá e a outra não dá certo enfim a gente tem que com os pés no chão mas vamos se esforçar para sair tudo 100% e dar tudo certo logo mais a gente vem com novas notícias então fiquem esperando e eu espero que vocês realmente tenham curtido fechou? e é nóis só um salvinho? só um salvinho tamo junto mais um vídeo zon top para vocês e é nóis até o próximo vídeo valeu falou e fui tchau 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 tchau